Ah! Uh! Uh! Vem, mano, vem! Não tenta a história de separar homem e mulher. Todo mundo unido, tá? É, sei. Sério, tá? Não tem desrespeito a vocês. Nada disso. Muito bom. Aê! Estou falando a verdade. Diz pra gente que você é um homem desconstruído. Como desconstruído? Eu sou... vai, eu sou livre. Sem machismo. Caramba. Você é? Não acredito. Eu sou pobre. Tá bom. A gente acredita. Obrigada. Estou aqui. Obrigada. Eu quero entender o que está passando. O que você sente? Não é uma coisa que a gente precisa levar certo. Sabe? Só sentir. Só curtir porque eu vejo... Já tá? Eu duvido que você ia aguentar. Eu tava no banheiro. Eu falei que ia dormir aqui. A hipnose. Sério. É tão bom quando eu fico assim do teu lado e... Fico fazendo... Sério, cara. Eu não imaginava. É uma merda. Mas eu vou fazer o quê? Não. Eu tô confusa só. Desculpa. Eu sei que isso é frustrante. Mas é que... Eu sei. E não é frustrante. Não. Fica tranquilo. Beijo. Beijo. Tchau. 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 A noite não bagunça. Eu não quero ficar assim. Eu não aguento ninguém triste. Eu não sei. Eu não gosto de ninguém ficar triste e magoado. Pra mim não existe isso não. Tem que passar. Só assim. Eu vou ficar aqui e uma hora vai passar. Amiga, eu aguento mais. Eu resisto mais. E agora? E olha, ele tá cheio de glitter. Quem influencia o jogo, Marcela? Tia, eu concordo bastante com o Pyong. Acho que o Lucas influencia muito o Felipe e o Babu. Estamos no mesmo barco. Um tirando água do bote e o outro remando de água. Você tirou o Daniel de influenciável, então? Ele tava aí já umas três rodadas. Eu converso mais com ele. Eu não acho que ele é influenciável, não. A conversa mais com ele. Tem bastante, mas... Não, eles tão investindo. Vai, Marcelo. Eu sou um gado bem feliz. Acho que você deve desculpas pra gente. Pra quê? Pelo que você falou aqui na sala. Eu não falei, eu não acabei nenhuma frase. Porque eu vi que tava errado. Então pede desculpas pra gente. Pra quê? Tá bom, tá bom. Tá bom, desculpa, Marcelo. Não posso falar nada. O que aconteceu no sofá? Como que aconteceu? Não sei, eu não entendi. Você não entendeu? Você falou uma coisa que a gente ficou muito chateada. Por quê? Você falou... Tipo... Porque eu fui abrir um negócio de homem afim de mulher, sei lá. Uma coisa meio boba, assim. Mas que suou ruim pra gente. Mas por quê? Porque é ofensivo, né? Mas nem tudo soa como vocês pensam, mano. É, mas soa. Chocou todas nós porque a gente nunca esperava de você uma frase machista. Uma coisa eu vou te ensinar. Quando alguém negro te disser isso que você falou foi racista. Ou quando alguma mulher te disser isso que você falou foi machista. Você se desculpa. Você não fica tentando se explicar. A Ivy fala um monte de coisa machista. Eu já falei coisa machista. A Gi fala um monte de coisa machista. Todo mundo erra. Porque a gente tá aprendendo. Como sociedade a gente fala coisa machista. Só que a humildade da gente vem de justamente se alguém te sinalizar que isso é uma coisa que incomoda. É isso que você veio fazer agora. Por que incomoda? Porque sou machista pra gente. Sou ruim. Desculpa. Desculpa. Me sinto um merda. A Fly falou que não esperava isso de mim. A Fly falou como se eu tivesse matado alguém. Desculpa. Abaim. 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 Ai Tiago. Sacanagem hein. Vou manter minha Gi furacão. Agora eu vou subir o Dun de Patamar. Porque eu me aproximei muito do Dun por razões óbvias e a energia dele me faz muito bem dentro do jogo. E me fortalece muito. Gente nenhum tem a ver com desmérvices da Thelminha não. É mais uma questão de amor, de coração. Cara, se todo mundo dentro da casa está pensando a mesma coisa, enxergando a mesma coisa, é óbvio que fora todo mundo deve estar vendo a mesma coisa também. Porque não é possível que 12, 14 pessoas aí dentro tenham a mesma opinião, falem a mesma coisa, concordem com tudo e que aqui fora não estejam concordando. Simplesmente não dá. E ontem ficou claríssimo para nós que vocês têm a mesma opinião sobre o paredão de hoje. Ele é óbvio para vocês. E ele é óbvio para nós aqui também. Só tem uma diferençazinha. O resultado. Quem sai hoje é o Daniel. Não, 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 é mentira. Não, 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 não. Não, 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 não é mentira. Não. Não. Não, 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 não. O que acontece? Eu nunca mais queria ter sido. Obrigado! 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 Você é demais! Meu Deus! Gente, pelo amor de Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!